Quem pensa em viajar para o exterior com crianças e adolescentes tem que ficar atento com algumas regras de autorização de viagens com menores de idade. Isso vale também para pais separados que levam as crianças para passeios internacionais. Vamos entender isso com o doutor Cristiano Denutti. Boa tarde, doutor. Boa tarde. O que é necessário para os pais? Vamos falar primeiro os pais juntos que vão sair com os filhos para o exterior. Aí é só documentação? Sim, documento comum deles, o RG geralmente, o passaporte que é importante. Estando com os dois pais não há nenhuma exigência de algum outro documento. Agora os pais que são separados, ou o pai ou a mãe, vai levar esse menor para fora do país. O que ele precisa apresentar? Ele vai precisar preencher uma declaração, inclusive constando com um tempo determinado lá, para que ele, indicando o país e com a assinatura de reconhecimento de firma do pai que ficou, autorizando essa criança a viajar. Além do documento? Sim, além do passaporte do RG. E para fazer esse documento, ele precisa de advogado, doutor? Então, depende. Se um dos pais não concordarem com esta viagem, aí vai ser necessário uma autorização judicial. Aí precisa contratar um advogado. Caso o pai concorde com essa viagem, aí é só declaração realmente por escrito, assinado, reconhecido, firma. E é importante que o pai leve mais de uma via. Uma via vai ficar na Receita Federal, então é interessante levar duas ou três vias para guardar, para evitar algum desabor. E tem que avisar o período que vai ficar. Então, vou dia tal, volto dia tal. Se por acaso passar esse prazo, o pai ou a mãe que ficou aqui mesmo, concordando, assinando, ele pode fazer alguma coisa? Então, geralmente, o que acontece é que se o pai descumpre ou a mãe descumpre o determinado, há como exigir uma busca e apreensão. Porém, eu acho que vale mais o bom senso de buscar, de verificar e aguardar o retorno. Se efetivamente comprovar que não vem, aí tem como se socorrer dos meios judiciais. Agora, todas essas regras valem só para a viagem internacional? Dentro do país também precisa autorização do pai, né, que ficou? Ou fora do Estado? Precisa? Dentro do território nacional, os adolescentes, ou sejam de 12 a 18 anos, não precisam de autorização nenhuma. Os menores precisam de autorização quando for viajar com outro, com um terceiro, que não seja o pai ou a mãe, tá? E que se for com o pai ou com a mãe, aí no território nacional, se for só com um dos dois, não há necessidade. Tá certo. Bom, e você pode se informar, também tem vários lugares, a população pode se informar no Juizado de Menores, no Posto da Polícia Federal e também no site do Tribunal de Justiça, que é o www.tjsp.jus.br. Eu agradeço a sua participação, doutor, muito obrigada. Eu que agradeço, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.